olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo bom nesse vídeo aqui eu trouxe uma ferramenta nova de BI chamada Zoho Analytics tá então eu tô aqui com minha conta já prêmio de avaliação né mas antes eu queria que a gente visse um overview geral dela a gente debater algumas coisas aqui e falar um pouquinho né sobre como ela é como como a gente pode usar as nossas análises qual o poderoso ela é em relação a outras no mercado né então o Analytics ele é um aplicativo do sistema Zoho né então a gente tem diversos outros produtos né CRM aqui no marketing a gente tem campanhas formulários vou dar uma olhadinha aqui sites né survey pesquisas online para as rapaziões suporte técnico né o desk que muito para o pessoal de CX finanças né então a gente tem books e a contabilidade inteligente para empresas inventário relatórios de despesas a gente tem recrutamento né pessoal de RH então você vê que realmente é um é um ecossistema né usou bem grande com vários aplicativos inclusive eles têm aplicativo de planilhas deles para trabalho colaborativo crie colabore trazendo apresentações e-mail empresarial o espaço limpo a gente para escrever e analisar né o writer gerenciamento de projetos colaboração eles têm o próprio mixing deles que legal hein e aqui tem aqui BI análise né que é o analytics que a gente vai falar hoje que é analise visualmente seus dados comerciais e nós temos o data prep que é um software avançado de preparação de dados né isso aqui pode ser aí um futuro uma futura brincadeira que a gente pode fazer a gente vê aqui que é uma ferramenta de preparação de dados né que ajuda a conectar explorar transformar e requer dados para análise que é bem legal também mas a gente está hoje com esse amiguinho aqui né deixa eu deitar aqui alguns cookies necessários eles falam que os clientes e aí dentro dessa ferramenta né é muito legal porque você não precisa hoje em dia de ter eu sei que muitas pessoas do marketing por exemplo eles usam o livro com planilhas planilhas usam o conector de dados né como supermetrics com o strat é adveronics enfim tantos outros aí no mercado mas aqui no no zorro a gente a gente consegue dentro dessa própria ferramenta conectar preparar os dados né então você pode fazer ele construir alguma análise ali com a agregação de forma e tal a gente tem aqui a azia né que é uma inteligência artificial do zorro e a gente pode construir visualizações aqui ó bem interativa né o arrasta e coloca data aqui sales né vendas e ele vai gerar o produto categoria de produto ele vai gerar aqui uma visualização pra gente né a gente pode clicar em visualizar então legal hein muito bom e com isso a gente pode compartilhar em sites né com os demais colaboradores você vê a riqueza do teste que foi construído você pode enviar aí pra qualquer pessoa e com isso também tem um BI integrado aí que bacana então quando você cria sua conta você vem pra cá né pra importar seus dados né que seria o primeiro primeiro step que dá que a ferramenta atrapalha vamos dar uma olhadinha aqui nas categorias né ó temos aqui todas mas vamos ver aqui por exemplo vendas barra CRM então a gente vê que a gente tem os urros CRM né o Salesforce o HubSpot CRM também que são os mais famosos aqui Microsoft Dynamics CRM né CRM do Microsoft e se você não consegue encontrar é você pode falar para eles olha não encontrei essa aqui podem adicionar aí do marketing pô tem Facebook Ads, Google Ads, Google Universal Analytics né aqui ainda quando eu gravar esse vídeo de 26 ele vai ser desconectado que é primeiro de julho então adeus Google Analytics mas a gente já tem aqui o GA4 ok eu já realizei alguns testes aqui é principalmente com os dados do meu trabalho né tá inclusive até dar alguma sugestão futuramente tudo mais mas já tem aqui o GA4 já consegue exportar algumas coisas importar algumas coisas aqui pra dentro da ferramenta temos aqui o Mailchimp né disparo de e-mails sem rush ferramenta de SEO LinkedIn Ads Google Console né então a gente tem bastante coisa aí hein muito bacana aqui pra parte do marketing finanças a gente tem bastante coisa né recursos humanos o Recruit, o People basicamente que é só do ecossistema dele uso o Rodesk, o Zendesk né essa ferramenta também é bem famosa já vi bastante vagas por aí planejamento de recursos empresariais né o famoso Enterprise Resource Planning, o ERP né o Dynamics 365 tá aqui né o do USACT gerenciamento de projetos olha aqui gira né é muito bom e muito robusta aqui a ferramenta na parte de importação Shopify, BigCommerce, ShipStation, Google, Mídia Social, Pesquisa Formulários, Google Creator são as soluções personalizadas mas vamos fazer aqui uma importação do arquivos e feeds tá vamos fazer uma importação do Google Drive no caso essa é a primeira vez que eu vou fazer isso tá aqui nesse vídeo mesmo é só fiz algumas conexões de Facebook Ads, Google Ads e Google Analytics foram as que eu fiz para fazer realmente um teste construir alguma análise é para apresentar né futuramente quem sabe um projetinho mas vamos lá vamos colocar aqui base de dados base de dados base de dados base de dados testes ok e aí vamos selecionar buscar e selecionar o arquivo a ser importado vamos lá vamos ver aqui autenticar o Google My Drive ele vai trazer aqui fazer login nas contas do Google vou selecionar a minha conta aqui permitir né permitir né que o que o Zoho ele tem acesso aqui a alguns dados que eu tenho do meu Drive nossa senhora veio muita coisa aqui é vou dar um pause aqui vou ver qual é que eu vou trazer pra cá bom pessoal trouxe uma aqui vamos dar uma olhadinha aqui ele falou pra mim que tem uma página né vamos dar um próximo aqui vamos colocar aqui dados RH sim a primeira linha coloquei os nomes das colunas né a gente tem aqui o formato ele vê que tem um formato de data né e formato das colunas aqui eu posso mudar aqui eu quero somente data tá então aqui hum é vamos deixar esse aqui MD bom bacana hein formato das colunas de data talvez mais configurações separador de milhares separador de decimais bom a gente tem aqui também ele mostra o texto sem formatação aqui né nome cargo salário número positivo eu vou tentar colocar isso aqui como deixa eu ver se é possível moeda vamos ver aqui como é que vai ficar não talvez não deixa aqui por enquanto só é número positivo porque ele pode extrapolar né ninguém sabe então vamos deixar aqui não vou mexer por agora exibir qualidade de dados olha só que bacana hein ah isso aqui talvez seja do Zorro Dataprep tá vendo ele provavelmente faz uma análise aqui de qualidade dos dados legal hein vamos ignorar por enquanto opa hum olha só desenvolvido por Zorro Dataprep vamos ver o que ele fala aqui 100% de dados válidos olha só linhas importadas 17 6 colunas 2 tipos de dados hein 0% de dados em foto que bacana muito legal hein tá vamos deixar ele criar então né ah agendar esta importação ah cancelar vai não quero não quero agendar nada não isso aqui não precisa ser agendado depois a gente pode atualizar depois dados RH vamos dar uma olhadinha para ver se gerar relatórios automaticamente o Zorro Analytics pode analisar e gerar relatórios imediatamente para você você pode personalizá-los excluir os mais tarde gerar agora vamos lá pode gerar sim é painel do ID análise olha só hein já trouxe aqui algumas coisas departamento por média ID ah ele está considerando ID aqui como uma coisa numérica né tudo bem bom tranquilo não foi a análise que eu esperava mas eu vou falar aqui para ele ó ver se a gente consegue formatar essa coluna ah o tipo de dado é um número positivo né ok eu quero alterar o tipo de dados isso aqui na verdade é um texto né padrão sem formatação não é possível alterar o tipo de dados utilizado na coluna ah entendi então vou fechar aqui e vou tentar alterar novamente é ele está está realmente encrencando aqui porque que eu fiz isso né mas você vê que ele tenta trazer aqui realmente um um análise pô bacana hein pelo menos o nível estético sim tá muito legal mas vamos fazer o seguinte vamos trazer aqui projeto de edição ah vamos ver aqui vamos dar coluna exportar ah bacana aqui ó deixa eu ver aqui fontes de dados digitar essa configuração vamos ver aqui como é que não agendado não precisa não 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 aparentemente ele só me mostra isso mesmo pra agendar né eu só teria que realmente editar por aqui mas ao mesmo passo então ele não deixa eu alterar essa de certa forma essa coluna aqui o que é bem decepcionante pelo menos no momento aqui tá beleza então vamos fazer o seguinte vamos excluir esses dashboards aqui sim esses painéis aqui vamos ver se ele com isso eu posso alterar alguma coisa né ok ok e escolher tá muito bonitinho os gráficos mas estão todos errados e agora vamos aqui alterar o tipo de dado sem formatação a outra coisa pessoal ele também cria cara visualizações né funciona desse jeito então ó contador encarregado de contratações gerente financeiro almoxarife almoxarifado pô muito bacana hein CEO aqui tem o maior salário tá vendo vendedor tem vendedor e diretor geral tem o segundo salário muito legal data ingresso referente a salário top 10 data ingressos por salário e de diversos salários esse 10 salários ficou horrível aqui bom ele mostra aqui pra gente se a gente quiser criar um novo relatório uma visualização tabular visualização de mapa né vamos criar uma visualização de mapa aqui vamos ver como é que é cara eu quero ah ele dá um uma breve tutorial aqui né se estiver criando aí eu quero cargo e salário aqui agora fazendo algumas alterações né somação eu quero a média aqui do salário olha só tem bastante coisa hein vamos ver tg localização percentual um vamos clicar para gerar um gráfico vamos ver que a gente consegue fazer ah eu posso por exemplo é por departamento olha só hein Departamento de compras, diretoria, estoque, finanças, seria legal um de barra empilhadas aqui, muito legal, eu quero filtrar, vamos ver se, eu teria que arrastar eu acredito eu só quero finanças, deixa eu gerar o gráfico aqui, ah beleza, caixa, computador, gerente financeiro no caso, muito bom, legal, fora isso a gente tem o Pergunte Azia também, vamos ver aqui como é a carinha dela, o menor salário é 10 mil tá bom essa empresa, vamos dar uma olhadinha aqui, ah tem outras perguntas aqui, eu posso perguntar para ela né, configuração de idiomas, só podemos entrar em espanhol e inglês, perguntas sugeridas, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ingresso, vai departamento, ele dá uma, legal hein, ele dá uma, uma tabelinha aqui para a gente, a gente pode até salvar, adicionar no painel, editar, legal, tranquilo, seria inteligência artificial do Zorro, né, bom, bacana hein, para o nosso primeiro overview, tá bem legal aí pessoal, então acho que aqui também tem um método de criação, visualizador também, vamos ver aqui, agora que eu excluí um monte de painéis, né, que eles tinham, não vai ter muita coisa para visualizar, mas olha, painéis aqui não tem nada, a gente tem as nossas visualizações e realmente os dados aqui para a gente ficar dando uma olhada, a gente pode fazer filtros aqui, classificar, agirar, agirar colunas, e-mail, exportar os nossos dados, ah, você pode exportar aqui, legal hein, até com uma exibição do Zorro Sheet, ó, bacana, muito bom, fazer aí alguns filtros também, né, e até até comentários aqui também, muito legal também para quem, sei lá, trabalha com processos, né, que quer deixar tudo numa mesma ferramenta, o Zorro é uma boa oportunidade, hein, para fazer tudo isso, bom, acho que é isso, foi, esse vídeo é mais para uma exibição rápida, para mostrar para você como é possível criar, é, tudo, né, preparação, uma análise ali na parte de dados, é, enfim, muita coisa aqui dentro de uma só ferramenta, que é o Zorro Analytics. até mais, até mais, pessoal.